Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho relatar a dor eterna da analgesia peridural. Contar para vocês que a gente retira a dor, mas vai viver eternamente com ela. Quer saber mais? É só continuar assistindo. Bom pessoal, quando eu estava com 6 centímetros de dilatação, a médica rompeu a minha bolsa e falou para mim assim, olha, se você quiser anestesia, você pode me falar que eu peço anestesista para vir aqui aplicar em você. Aí eu disse assim, bom, eu não sei se é bom tomar anestesia, se o parto vai demorar mais tempo, eu não sei. O que a senhora acha? Ela disse assim, bom, eu acho que até relaxa um pouco, é bom para o parto. Mas é você que sabe, eu não posso falar para você tomar. Aí eu disse assim, ah, então eu quero. Eu estava com 6 centímetros de dilatação e com a bolsa rota, né, que ela tinha rompido a minha bolsa. Gente, chegou a anestesista e uma enfermeira. A enfermeira chegou primeiro, na verdade, começou a me preparar, né, abriu a minha roupa na parte das costas, começou a tirar uns durex e colar na mesa de anestesia e tal. Aí eu fui ficando meio nervosa porque ela mandou o meu marido dar licença para eles. Aí eu fiquei assim, bom, por quê? Licença por quê? Ele não pode ficar por quê? Por quê? Aí, aí beleza, ele foi, saiu para poder aplicar anestesia em mim e chegou anestesista. Aí eu fui e falei assim, nossa mãe, você vai aplicar nas minhas costas, nessas costas por osso? Aí ele foi e falou assim, não, as costas estão ótimas, assim que é bom. Aí eu fiquei de costas para ele, né, e ele começou a contar lá os meus ossos das costas. E eu, tá, me tendo contração uma atrás da outra. Aí a enfermeira foi e falou assim, olha, você pode me abraçar e me segurar para ele poder fazer as coisas. Eu fui e falei assim, tá bom. Aí o anestesista achou o lugar, aplicou uma agulhinha, né, na hora que ele aplicou eu não senti nada, gente. Mas na hora que ele aplicou o líquido da anestesia, aí eu senti tipo como se estivesse me empurrando para frente. Aí eu mexi. Aí ele disse assim, não pode mexer, eu falei para você. Aí eu virei para ele e falei assim, eu estou tendo contração. Bom, desse jeito que eu falei, não tem como eu não mexer. Aí eu apertava a enfermeira assim, eu falei com ela assim, ai, você me desculpa por causa da contração. E ela, não, não tem problema não, pode apertar. Gente, eu mexi na hora da peridural. Ai, que tristeza. E aí o que aconteceu? Vocês sabem, no relato do meu parto, né, passou dois minutos, ela começou a querer coroar, sair, eu saí para a sala de parto. E ele foi até a sala de parto e falou comigo, menina, eu nunca vi isso. Aí, tirou o catéter das minhas costas, que não ia ter mais anestesia, não ia ter nada, era uma contração atrás da outra mesmo, parecia que estava aproximando. E o que aconteceu? Tudo bem. Fiquei com uma dorzinha nas costas durante o primeiro dia, o segundo dia, eu falei, normal. Gente, 15 dias, continuo com essa dor. 20 dias, continuo com essa dor. 30, 45, 60 dias com a dor nas costas, aonde foi aplicada a anestesia. E sabe o que eu descobri com todo mundo que tomou peridural? Você nunca mais vai esquecer que você tomou aquela anestesia, porque a vida toda, ela vai doer, ela vai incomodar, ela vai mostrar que você tomou anestesia para o parto. E eu fiquei assim, se eu soubesse, eu não tinha tomado, porque ela não fez efeito. E eu descobri que a peridural, ela demora a fazer efeito sim, não é tão rápido, porque a dose é pouca. Então, ela demora 10 minutinhos para começar a fazer efeito. Se eu soubesse que a menina já estava pronta para nascer, eu não tinha tomado anestesia. Agora é conviver com essa dorzinha injulada nas costas, lembrando que eu tomei a tal da peridural do parto da Olivia. Nunca mais vou esquecer, mas tudo bem, serve como experiência, não é mesmo?